No airsoft e no esporte que a gente pratica, tem muita coisa que a gente tem que passar Qualquer tipo de terreno, qualquer tipo de situação Então me mandaram essa bota aqui da Palmilhado pra eu testar e ver se vale a pena, vamos lá Tá aqui, tá na mão, bora abrir essa caixa e ver se ela é boa mesmo Aí ó, caixa, padrão Palmilhado, já é a terceira bota que eu tô recebendo da Palmilhado Recebi a Delta, recebi a Airscape, que é essa daqui que eu tô usando agora Ela é muito respirável e bom pra lugar que faz muito calor Ó, na caixa aqui, ele já vem várias especificações falando todas as vantagens que a bota Palmilhado tem, tá vendo? Tem uma Palmilha Max Comfort, o material dela é 100% impermeável Ela tem o solado exclusivo, tem resistência elétrica, ela tem também ultra proteção, sistema de ultra proteção nas palmilhas E ainda aguenta 200 joules de impacto na biqueira da bota, entendeu? Então é alto nível essa bota aqui Eita Essa daqui é a Opus É a Opus, ó que coisa linda Tem dela de outras cores também, tá? Então vocês podem conferir lá no site, pode chegar lá no site e conferir Vou deixar o link na descrição Tem o site da Palmilhado, mas eles diretamente não vendem Eles são fabricantes e tem os revendedores Então vou deixar o link do revendedor da Palmilhado Mas ei Linda Ah, me falaram isso aqui, ó A bota, tá vendo essas costuras que tem aqui embaixo? São três níveis de couro que tem aqui, ó Tá vendo, ó Um, dois, três Ó, a palmilha dela é essa daqui, ó É uma palmilha em gel Ó, essa daqui veio azul A palmilha que eu tenho da outra aqui, ela é laranja Mas só muda a cor E aqui, ó Ó, é espuma, ó Vê? Bem maciazinha Tem uma parada que eu tinha recebido as outras e não tinha notado ainda A gente veio conversando no grupo da gente depois do zap Que ela tem uma abertura aqui, ó Onde fica aqui a logo da Palmilhado na língua aqui da bota Ela tem uma abertura, ó Pode jogar o cadastro aqui dentro Aqui, tô num campo de paintball aqui no Rio de Janeiro em Pilares Então vocês podem ver que tem várias situações Tem rampa, tem barro, tem várias coisas Vamos testar Aproveitando aqui já Vou tirar a bota antiga minha Pra vocês verem a diferença delas Essa daqui A parte aqui respirável da bota Vou folgar bem pra entrar no pé Aí, ó É aquele negócio A bota é nova Ainda tá na forma Eu já tô sentindo ela segurando bem o pé Então a forma dela é muito confortável Pela forma aqui Eu só tô sentindo a dificuldade por enquanto de dobrar o pé Né? Porque tem que amolecer a bota ainda Você pode pegar aqui, ó Tá vendo aqui o cadastro Terminou de amarrar Prendeu Tem aqui o saquinho aqui dentro Pra você colocar o cadastro aqui dentro Só jogar aqui dentro E ele não sai Que ele vai ficar preso por ele mesmo Tá vendo? É top Bom, uma situação que acontece muito no Airsoft Que a gente precisa É o uso da frenagem De aderência que a bota vai ter Vou dar uma simulada aqui Vindo correndo E tentando parar nesse obstáculo Com ela no pé Se eu errar Se ela não segurar Eu vou passar direto Vou derrubar tudo aqui Deu a largada Valendo! Vem correndo E precisa parar Pra poder Mirar nos inimigos Viram que eu parei Super tranquilo Outra coisa também Que a gente precisa muito nos eventos Atirar alto e baixo Precisa se ajoelhar E se levantar muito Chegou na posição Parou Aí tá mirando O inimigo começou a atirar E se abaixar Isso ajuda muito Essa dobrada Do tornozelo Da bota Agora ela tá amolecendo mais Que eu já tô andando com ela Já não tô mais sentindo Questão de amortecimento Vamos ali testar o amortecimento ali Situação Tô vindo aqui de cima da rampa Tem essa parede aqui Apareci aqui Vi que não tem nenhum inimigo Só vim aqui Pular Critério de amortecimento Não senti quase nada aqui nela Lógico A bota tá nova A pontinha do dedão Dei uma leve dorzinha Por quê? A bota tá nova Tenho que amaciar Só que o estresse teste dela Né? Ó Escadaria Tem uma escadaria aqui Bora ver na escadaria Vamos fazer uma subida Deu a largada Vamos dizer que largou E aqui tem uma escadeira No meio do caminho Vamos lá Arrancada top E aqui dá pra treinar Muito parkour Vim? Ah meu filho Pega o cara doido de vacilo Só vim aqui ó Limpando geral Limpando geral Ei lugar muito top pra treinar Mas tá aí Tá aprovado Bota pra humilhado A bicha sempre tira onda Bota novinha Já botei a prova Sem amaciar Sem nada Vira o que dá pra fazer Né? Humilhado Tá de parabéns Tá aprovadíssima a bota Tchau 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 Tchau